Meio dia de trabalho, estamos indo para casa, quanto é que eu ganhei meio dia de trabalho? Pessoal, não pula o vídeo, tem muito conteúdo bom para vocês nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e se você quer saber quanto que eu ganhei trabalhando meio dia de trabalho, fica até o final desse vídeo. Então, como vocês podem observar, muita chuva aqui hoje em Caledon como vocês sabem, estou uma hora norte de Toronto Então aí pessoal, seis horinhas trabalhadas hoje, né, da sete a uma sete, oito, nove, dez, onze, meio dia, uma hora Então, salário mínimo, e como eu falei para vocês, um servente de pedreiro aí na construção aqui conosco ele ganha quarenta dólares por hora trabalhada Então, meio dia de trabalho aí, ó, duzentos e quarenta dólares, você ganharia aí trabalhando na construção civil trabalhando um pouquinho pesado, né, que o nosso trabalho é bem pesado Mas enfim, estou fazendo esse vídeo para vocês aqui para falar que quando a gente vai embora a gente só recebe por aquelas horas trabalhadas, entendeu? Enfim, então fica aí, ó fica aí o vídeo para vocês aí Lembrando que pessoal, a mão de obra em Toronto está tão escassa, pessoal Tá faltando muita mão de obra aqui em Toronto E... Tá faltando muita mão de obra aqui em Toronto Os patrão estão aí brigando, oferecendo mais pelas horas trabalhadas aí dos profissionais, entendeu? Então aí, ó, salário mínimo hoje de um pedreiro profissional é quarenta e cinco dólares E eu estou sabendo aí que tem gente oferecendo cinquenta, cinquenta e cinco para aquele que já sabe trabalhar, entendeu? Então você que pretende aí, ó, fazer um... Fazer uma carreira aí na construção civil do Canadá Nesse momento é a hora, porque... Os patrões estão aí todos esperados Tem muito trabalho para ser feito, pouco funcionário Então Tem amigo meu aí, colega meu que É profissional da área É profissional aí, trabalha com brick de pedreiro, né? Vai receber, né? Cinquenta e cinco dólares por hora, cash Sem descontar para o governo Lembrando que Do mesmo jeito que acontece aí no Brasil, né? Às vezes você vai fazer um trabalho aí Para alguma pessoa aí só de De cada semana Ou só vai fazer aquele trabalho Como é que chama? De empreita, né? Por empreita Você terminou, o cara te paga Aqui também funciona Então os caras te pagando aí Para profissionais Cinquenta e cinco dólares por hora Cinquenta e cinco dólares por hora trabalhada O avião está terminando o dia aí, pessoal Levando quinhentos dólares para casa Deixa eu entrar para dentro da casa aqui Que está chovendo muito Vou terminar o vídeo para vocês aqui dentro Para não acabar perdendo o meu telefone, né? Eu já perdi um iPhone uma vez lá na França Por chuva Estava gravando o vídeo Meu iPhone faliu Enfim, pessoal Esse vídeo estou falando para vocês aí Para alertar vocês que É o momento de migrar agora, pessoal Se vocês quiserem saber como é que funciona Dá um pulo aqui no Canadá Investe aí numa passagem Tira uma vista aí de turista Vem dar uma olhada aqui E ver como é que funciona Se você gosta Se você se adapta ao ambiente Se você gostar Vê as maneiras que você pode fazer para ficar Caso você não gostar Você tentou, entendeu? Olha aí, Caledon Olha quanta casa Dá para ver ou não? Quando a gente chegou nesse bairro aqui As casas eram todas madeiras Tudo madeirada E hoje Olha aí Toda com pedra Toda com tijolo Então O pessoal aí está Almoçando para poder ir embora, né? Enquanto eles almoçam Eu faço vídeo para vocês aqui Então é isso, pessoal O que eu poderia falar para vocês aí Sobre o dia de hoje Trabalhamos em 6 horas 6 vezes 40 240 dólares Para um servente de pedreira Que trabalha aí Vale a pena ou não? 240 vezes 4 Que hoje o dólar abaixou um pouquinho, né? Está na volta de 4 reais Então 240 vai dar quase 900 reais Meio dia de trabalho, pessoal Aí fica a critério seu Você acha que vale a pena Investir Em um país no primeiro mundo? Vale a pena você Vir aqui para conhecer Saber como funciona Me conhecer Dar uma volta por Toronto comigo E Fica aí Fica à sua disposição aí Manda aqui nos comentários Deixe seu like E Caso você Tem alguma dúvida Pode me perguntar Eu não tenho papo na língua Falo toda a verdade O próximo vídeo aqui Eu vou mostrar um contra-cheque meu As pessoas estão duvidando No vídeo passado Que eu fiz aí Falando sobre salário A construção Algumas pessoas duvidando Duvidando Que o nosso salário aqui É mais de 40 dólares por hora Então eu vou mandar na lata O contra-cheque meu Para vocês verem Não é para ostentar um não Não precisa ostentar Porque eu nem tenho condições Hoje de ostentar Tenho alguns problemas financeiros Então não tenho porquê ostentar Eu quero mostrar para vocês Motivar vocês Inspirar vocês Porque quando eu saí do Brasil Ninguém me falou como ia ser minha carreira lá fora Ninguém me falou como seria minha vida lá fora Então eu quero Tentar fazer com que vocês Não passem por certos perrengues Que eu passei Entendeu? Então Como você já sabe né Estou aqui em Caledon Hoje Chovendo muito A gente está indo embora Conseguimos trabalhar as 6 horas hoje E é isso aí pessoal Olha aí Falta chumba Aí pessoal Na semana que vem A gente vai começar aquela casa ali Está vendo? Aquela casa ali Está vendo? Só na madeira Só na madeira Então semana que vem Eu vou tentar fazer um outro vídeo Para vocês Quando a gente começar aquela casa Mostrar para vocês Como é que é o trabalho nosso aí De bric Pedreiro Olha aí quanta chuva Enquanto o pessoal está almoçando Estou fazendo vídeo para vocês Então é isso aí pessoal 240 dólares Meio dia de trabalho Da 7 a 1 Vale a pena para você ou não? Se não valer Desculpa Esse vídeo não é para você Estou fazendo conteúdo aí Para quem realmente está precisando Quem quer mudar de vida Mais uma vez Eu pedi para vocês Deixe seu like E no vídeo passado Pessoal Um vídeo antes desse Estou deixando aqui na tela final O melhor plano Para um casal Ir migrar para o Canadá Aqui ó Esse vídeo aqui Se você tem uma esposa É casado É noivo Tem uma namorada Para quem só namora É melhor casar no papel E fazer esse plano aqui Estou deixando para vocês Aqui no final do vídeo Esse plano imigratório Que eu e minha noiva A gente fez para vocês Clica aqui E assiste lá E depois vocês me falam Como é que foi Instagram Caló oficial Tchau